Acompanhe agora neste vídeo uma construção de temática diferenciada dentro do Terraria 1.3 no modo Expert. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Key to Play, trazendo para vocês mais um vídeo de Terraria 1.3. Esse daqui é um vídeo especial porque nele teremos mais uma construção do Lucan, né? Pois é, é uma construção aí, vou fazer mistério, vocês vão ver aí alguns trechos da construção, eu vou tentar resumir mais aí essa parte de construção, já que eu sei que tem muita gente que não gosta de ver, né? Então vou tentar resumir, mostrar alguns trechos e tal, e eu volto já já para explicar que raios que o Lucan fez aí, né? O que será que o Lucan fez? Então vamos lá! O que será que o Lucan fez? Então vamos lá! O que será que o Lucan fez? Então vamos lá! O Lucan fez? Então vamos lá! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E rosa, né? Teal é aquele verde mais claro, um pouquinho puxado pro azul só. As plataformas eu pintei de lime e os lustres eu pintei de rosa e marrom, né? Ficou bem interessante, principalmente os lustres, né? Dá a impressão que são, sei lá, frutinhas que estão presas à árvore ou alguma coisa do tipo. Bom, existem alguns baús espalhados por aqui também. Esses baús são aqueles baús da selva e eu pintei eles de rosa pra dar aí esse contraste. Eu coloquei várias tochas verdes para iluminar o ambiente, não só aqui da copa como do resto da árvore também. E adicionei aqui essas vinhas, né? Essas vinhas cordas que a gente consegue com o item que eu mostrei pra vocês há pouco tempo aqui na série também. Pintei essas vinhas de teal também, né? Acho que é exatamente essa cor, teal. Eu também utilizei a cor teal para poder pintar as gramas também. Então toda a parte gramada aqui a gente tem uma coloração diferenciada, que é um pouquinho mais azulada. Esse plano de fundo verde aqui, que simula cipós, trepadeiras, né? Foi adicionado aí pra poder tirar um pouco do vazio, porque sem ele tava muito vazio o plano de fundo, tava meio esquisito. Eu adicionei, ficou bem legal, ficou bem bonitinho. E eu pintei ele todo de teal também, só que não deu muita diferença, foi meio que perca de tempo, né? Ele ficou bem fraquinho pro tom do teal, né? Azuladinho. Não valeu toda a pena. Essa é uma construção muito rica em detalhes e por isso que eu tô falando, né? Cada uma das coisas e tal. Por exemplo, aqui embaixo nós temos também essas fontes que compramos com o Wit Doctor. Só que essas fontes aqui são da selva, né? Só que as fontes da selva deixam cair água azul claro, né? Ciano. Eu pintei a água, né? De verde com o pincel mesmo. Passei o pincel na água e ele aderiu a coloração, o que é bem legal. E agora a gente tem aqui esses chafarizes aqui diferenciados. Aqui embaixo temos mais deste cogumelo rosado. E por último, né? Que seria o foco funcional da construção, é essa questão aqui dos vasos, onde eu estou plantando diferentes plantas. Esses vasos aqui eu comprei com a Dríade e são aqueles vasos temáticos também, né? Tem vasos de Moon Glue, vasos de Day Blue, né? E outras plantas também, como a Blink e tudo mais. Então eu coloquei aqui uma área em cima e embaixo pra fazer aqui a plantação. Olha que coisa bonita. É uma construção pequena, né? Mas cheia dos detalhes e foi difícil, né? Conceber todo esse design. E agora eu quero mostrar pra vocês dois itens bem básicos, tá? Primeiro eu quero falar sobre minha frustração na selva. Eu tive uma frustração na selva que é a seguinte. Eu estive muito tempo procurando o item, tá? Há horas, tá? Eu acho que há duas ou três horas, cara. Há muito tempo. Vejam só como a minha selva está bem explorada, porque eu estava procurando um determinado item que eu não achei, infelizmente. Eu tô muito frustrado por causa disso, porque eu não tô com tempo nem pra construir e nem pra procurar item raro. Mas não, o Lucan foi ousado, o Lucan teve esperança e sua esperança não se concretizou. Pelo menos na questão de achar o item na selva. O item que eu estava procurando, galera, era uma bota que tem capacidade de fazer com que o mato cresça rapidamente por onde a gente passe. E com isso a gente talvez consiga também Strange Plants e, obviamente, a gente consegue aí fazer uma farm, né? Muito mais simples e fácil de iscas. Infelizmente, não consegui. Depois de muito tempo procurando, não achei. E pior que eu nem sei se tem a possibilidade dessa bota aparecer nas caixas da jungle, né? Eu não sei. Mas vocês podem ver aqui, ó, que a exploração foi intensa. E nada foi achado. Lógico que existe algumas áreas para explorar ainda, mas o grosso mesmo já foi desvendado. E vasculhado. Porém, nem tudo são lágrimas, né? Durante essa exploração eu acabei encontrando um item até que raro, tá? Pra mim ele é raro porque eu só encontrei ele uma vez, eu acho, durante as minhas séries. Essa é a segunda vez que eu encontro ele, que é o Lava Charm. Esse daqui é um acessório que dá a habilidade de sobreviver 7 segundos na lava. O que é bem legal e o que vai ser bacana da gente utilizar no nosso próximo episódio. Já que no nosso próximo episódio desta série a gente vai atrás da Hellstone, né? As Pedras do Inferno para fazer a armadura mais forte pré-hard mode. Para justamente sobreviver no hard mode. Ou tentar sobreviver com um pouco mais de dignidade. Porque eu espero morrer bastante no hard mode. Por fim, outro item que eu quero mostrar pra vocês, aproveitar, né? Que estamos aqui mostrando vários itens. É este Reflective Obsidian Dye. É uma tintura de obsidian refletiva. Vocês podem ver aqui que a personagem tá com uma coloração azulada. Bem escura, talvez puxada um pouco para o roxo. Essa é uma tintura, né? Que tem variação de acordo com a iluminação, né? Então a gente tem algumas alterações de pixels brilhantes na armadura. Quando a gente sai de um ambiente claro e vai para um escuro e daí por diante. E é isso, galera. Esse vídeo era basicamente para mostrar esta nova construção. Esses novos pequenos itens que eu encontrei. E no próximo a gente vai estar explorando o inferno atrás de Hellstone, né? Para a gente chegar ainda mais próximos, né? De ir para o hard mode. Só não sei se esse vídeo sai ainda hoje. Se ele sai amanhã ou se ele sai só semana que vem. Porque eu tô numa correria bem grande por causa da campanha de arrecadação. Mas eu vou tentar aí realmente trazer ele ainda hoje, tá? Ou amanhã. Né? No final de semana. Em algum dia do final de semana. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais essa construção. Mais essa maluquice do Lucan. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um joinha e um compartilhamento. Para me dar aquela força que ajuda bastante. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. É importante que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal. Beleza? Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui, galera. Valeu!